17 metros de altura, um prédio de 5 andares. Em poucos segundos ele reaparece. E nada em direção a costa, duas, três, até quatro horas sem parar. Reencontramos o Zé Peixe na praia. 71 anos e nenhum sinal de cansaço. Ainda sai correndo? Ainda tem fôlego? É, tenho, ainda corro. Ficou quase duas horas. Foi, foi. Tem dia que dá mais, né? Volta pra casa bem disposto, sem fome nem sede. Mostra a geladeira de quem tem hábitos muito simples. Você não bebe água? Não bebe água, não. Beba água. Não toma banho desde quando? De água doce? Tem uns cinquenta e tantos anos. Mais de cinquenta anos. Eu era menino, não é? Não é igual a doce.